Após a escolha dos doze apóstolos, Jesus os reuniu e, como diz a Palavra de Deus, conferiu-lhes poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. E antes de enviá-los em missão, deu-lhes algumas instruções. Dentre elas, Jesus lhes disse o que encontramos em Mateus, no capítulo 10, versículo 32. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Desde então, inúmeros verdadeiros discípulos de Jesus têm vivido essa promessa divina e testemunhado Jesus com palavras e atos, mesmo que isso lhes custe a própria vida. E um dos grandes mártires de nossa igreja é Santo Inácio de Antioquia. Celebramos o seu dia em 17 de outubro. Sua missão e sua vida, até o seu último suspiro, foram totalmente tomadas de um profundo amor a Deus. E seu exemplo fortalece nossa fé e nos inspira a, sem limites, também seguirmos os passos do nosso Mestre. Conheçamos um pouco mais de sua história. O nome Inácio tem origem no latim e tem o seguinte significado. Ingni, que significa fogo, natus, nascido. Inácio, então, significa homem nascido do fogo. E expressa bem o ardor do coração deste santo de que estamos meditando. O coração de Santo Inácio ardia de amor por Jesus e pela Santa Igreja Católica. Pouco ficou registrado na história sobre a vida de Santo Inácio de Antioquia. Não sabemos quem eram seus pais, nem qual foi sua formação religiosa. Porém, há registros de que seu codinome era Teóforo, que significa levado por Deus. Esse nome lhe foi dado porque algumas fontes dizem que ele teria sido a criança que Jesus colocou no meio dos discípulos e disse Se não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. E conforme Eusébio de Cesareia, Santo Inácio, pelas mãos de São Pedro, tornou-se o segundo bispo de Antioquia, terceira maior cidade do Império Romano e lugar onde ele nasceu. Representando a segunda geração dos apóstolos, conheceu também São Paulo e São João de quem foi discípulo. Ele era conhecido por sua grande santidade, pela mística profunda e pela grande liderança que exercia sobre os fiéis. E isso fez dele um grande alvo dos perseguidores dos cristãos. E de fato, o martírio era o destino que o aguardava. Ele não apenas sabia disso como desejava que esse momento logo chegasse. E em uma de suas cartas escreveu Perdoai-me, sei o que me convém. Agora estou começando a me tornar discípulo, que nada de visível e invisível por inveja me impeça de alcançar Jesus Cristo. Fogo e cruz, manadas de feras, lacerações, desmembramentos, deslocamento de ossos, mutilações dos membros, Trituração de todo o corpo, que os piores flagelos do diabo caiam sobre mim com a única condição de que eu alcance Jesus Cristo. Quando finalmente chegou o momento em que ele deveria escolher morrer pelo nome de Cristo, ele já tinha a idade bem avançada. Provavelmente mais de 70 anos. Era a época do imperador Trajano, que também fez mártires São Clemente I e São Simeão. Santo Inácio, ao ser preso, foi acorrentado e conduzido a Roma, escoltado por dez soldados, para lá ser lançado às feras. Dizia ele que pelos maus tratos dos soldados se tornava um melhor discípulo e que aquelas correntes apenas o uniam ainda mais a Jesus Cristo. Não sabemos ao certo quantos dias durou a viagem até Roma, onde seria masterizado, mas estes foram dias de grande riqueza espiritual para os cristãos desta época. Enquanto o imperador Trajano esperava que a prisão de Santo Inácio causasse medo nos cristãos durante todo o percurso até Roma e os fizessem desistir de sua fé, o efeito foi o contrário. Por onde Santo Inácio passava, cristãos esperavam para vê-lo passar, pediam a bênção e rezavam por ele. Está registrado em sua história que nas várias cidades por onde passava, com pregações e demonstrações, ia consolidando as igrejas. Sobretudo, exortava muito fervorosamente e a evitar as heresias que na época começavam a nascer. E recomendava que não se separassem da tradição apostólica. Pois neste período em que ele escreveu suas sete cartas aos cristãos, E a cada passo, Santo Inácio deixava para trás um testemunho a ser seguido. Quando foi levado para Roma para ser martirizado, Santo Inácio sabia que cristãos de influência na corte imperial poderiam impedi-lo de morrer por sua fé e enfim encontrar aquele que sua alma tanto desejava encontrar, seu amado Jesus. Então, nas cartas que enviara para as comunidades cristãs, com a finalidade de edificá-las, escreveu em especial a igreja católica em Roma e fez um pedido. Eu vos suplico que não tenhais benevolência inoportuna por mim. Deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. Ao contrário, acariciai as feras, para que se tornem minha sepultura, e não deixem nada do meu corpo, para que depois de morto eu não pese a ninguém. Então eu serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não vir mais o meu corpo. Suplicai a Cristo por mim, para que eu, com esses meios, seja vítima oferecida a Deus. Santo Inácio sabia exatamente o que ele aguardava, mas não se importava com a morte, nem temia sofrer. Seu anseio de tão logo estar no céu era maior do que qualquer coisa. Ele vivia com toda a verdade de seu coração as palavras de São Paulo que dizia, Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia que sua missão aqui na terra tinha como único objetivo guardar sua verdadeira morada, que era a pátria celeste. Por isso ele diz, Chegando finalmente em Roma, alguns cristãos lhe fizeram um pedido. Que ele pedisse a Deus que algumas relíquias suas fossem poupadas pelas feras após o martírio, o que ia contra sua vontade já expressa anteriormente, pois ele mesmo já havia dito que desejava ser triturado como trigo de Cristo. Entretanto, com humildade, ele cedeu ao pedido. Chegada a hora de seu martírio, Com um semblante cheio de Deus sob vaias e escárnios, não temeu um instante sequer quando os leões famintos foram soltos na arena e correram em sua direção. O martírio, com um simples gesto de mão, fez com que eles parassem no meio do caminho. Ajoelhou-se e, elevando os braços ao céu, clamou em alta voz, Senhor, aqueles que me acompanharam e que são também vossos filhos, pediram-me que rezasse, a fim de que algo lhes sobre deste martírio, para estímulo de sua fé. Eu, porém, desejaria ser triturado como trigo para vos ser oferecido como hoxa pura. Senhor, fazei a vontade deles e também a minha. Eu vos peço. Após esta oração, ele dá permissão para que os leões cumpram seu ofício e lhe tragam a coroa do martírio. E não demorou muito para que um milagre ainda maior fosse testemunhado. Quando escureceu e o local ficou vazio, os cristãos que esperavam por este momento foram à arena para procurar alguma relíquia do santo e encontraram intactos um femo e o coração. Com estas relíquias, voltaram para as catacumbas, onde se reuniam e constataram outro milagre. As veias e artérias do coração do santo Márcio formavam as palavras Jesus Nazarenus, Rex Iudeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O próprio santo Inácio já havia expressado que tinha em seu coração impresso o nome de Cristo, como escreveu santo Tomás anos mais tarde. Tanto amor teve ao nome de Cristo, que solicitado por Trajano a negá-lo, respondeu que esse nome nunca lhe sairia dos lábios. Como este ameaçasse cortar-lhe a cabeça e assim tirar-lhe da boca o nome do Senhor, Inácio contestou que ainda que ele o retirasse dos lábios, jamais poderia o expulsar do coração. Tenho, pois, o nome de Cristo impresso em meu coração, e por isso não tenho como deixar de o invocar, disse santo Inácio. E assim, o sangue de santo Inácio se perde no solo, mas o nome de Cristo é conservado intacto em seu coração. E hoje, de maneira especial, trouxemos a história de santo Inácio de Antioquia, para que o seu testemunho de grande amor nos leve à meditação. Santo Inácio era um homem totalmente desapegado das coisas da terra. Ele sabia que cada um de seus atos lhe aproximavam ou lhe distanciavam da vida eterna ao lado de Deus. E por isso, ele não só tinha a morte sempre diante de seus olhos, como a desejava, como o único meio de ver Jesus face a face. Hoje, nossos atos também nos conduzem ao destino que escolhemos. Nossos pensamentos, palavras e ações, se forem agradáveis a Deus, vão construindo o nosso lugar no céu, ao lado de nosso Senhor. E não sabemos quanto tempo nos resta nessa vida para ganharmos o céu. Assim como santo Inácio deu seus últimos passos até chegar em Roma, seu lugar de martírio, um dia também daremos nossos últimos passos. E como estará o nosso coração? Teremos nele também impresso o nome de Jesus? Façamos como santo Inácio. Sigamos seu santo exemplo. Desejemos o céu nosso maior tesouro. Desejemos que nossa alma tenha asas para voar para o nosso Deus, para a nossa morada eterna para a qual fomos criados. Cantemos este desejo do nosso coração. E cantemos com toda a sinceridade de nossa alma, suplicando ao nosso Deus que Ele nos dê asas para voarmos para a montanha de seu amor. Cantaremos e rezaremos com esta letra que diz exatamente isso. Que eu não seja insensato, vivendo como se não fosse morrer. Que não deixe de vigiar pensamentos, palavras e ações. Que a morte me encontre vivendo de boa consciência, que eu não a tema. Senhor, anseio por vossos átrios. Não me deixeis fora deles. Quero desprender-me da terra e voar para a montanha do vosso amor. Dá-me asas, Senhor. Senhor, anseio por vós. Desprender-me de tudo, de tudo que é terreno, de tudo que me distancia de vós. Que eu não seja insensato, vivendo como se não fosse morrer. Que não deixe de vigiar pensamentos, palavras e ações. Que a morte me encontre vivendo, vivendo como se não fosse morrer. Tudo passa em nós também. Cada dia nos aproximamos da eternidade. A morte é a morte. A morte é o fim de tudo. A morte é o fim de tudo. E o princípio do que é eterno. O princípio do que é eterno. A morte é o fim de tudo. O que é eterno. 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 O amor da minhaça, Senhor Todos temos de morrer Tudo passa, e nós também Cada dia, os amores se mandam na eternidade A morte é o fim de tudo E o princípio do que é eterno Senhor, anseio por vossos atos Não me deixe fora deles Quero desprender-me da terra e voar 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 Agora eu contigo o nosso amor Anseio por vossos atos Não me deixe fora deles Quero desprender-me da terra Voar, voar, voar O nosso amor me assassinou Quero viver e morrer de amor Amor por vós, Senhor Quero viver e morrer de amor Amor por vós, Senhor Amor por vós, Senhor Amor por vós, Senhor Amor por vós, Senhor Amor por vós, Senhor